Quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente, o que quer que a Escritura diga, ele dirá amém. Por que? É o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, a Bíblia que está nele, pulsando a vida dele. Ele não se importa com quem está sentado por perto, ou com o que alguém diga, sempre estará alinhado com a Palavra. Há uma falsa. São cabaças, são da videira brava. É uma grande videira, cobre toda a terra, mas é morte. Muito disso foi lançado entre as pessoas. Mas lembre-se, farinha atrás de volta à vida. Arranca e planta num lugar agradável que é Cristo Jesus. Qualquer que seja a Sua Palavra, que seja amém para você. Então o Espírito de Deus, então a alegria espiritual fluirá como o rio. Ele seria como um varão, uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água. Suas folhas não cairão. Ele não se assentará na roda dos escarnecedores ou dos incrédulos. Ou dos ímpios que vivem atrás das coisas do mundo. Mas dará frutos na estação própria. Que tipo de fruto? Se você está plantado em Cristo, você dará fruto espiritual. Frutos espirituais do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. Frutos espirituais do Espírito Santo.